E, meia devia, outro que mostra pra vocês como que você vai estar melhorando a qualidade da imagem da sua TV É um procedimento simples, fácil e rápido, que vai funcionar pra todas as TVs Então olha, se você não for inscrito no canal, já peço pra você se inscrever Se inscreva no canal, que é de graça, vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like aí no vídeo também, que você me dá aquela moral Você me dá aquela moral, o pessoal não sabe como que ajuda E outra coisa, esse vídeo também é pra você Você que gosta de, sabe, ver um filmzinho, série, ou até mesmo de jogar na sua TV E você quer deixar a qualidade da imagem um pouco melhor, sabe, ter uma experiência melhor Então vou estar ensinando vocês passo a passo Sem mais enrolação, vambora Aqui está minha TV, lembrando que minha TV é da Samsung Mas esse tutorial, igual eu falei, vai funcionar pra qualquer TV, qualquer TV Vou estar colocando aqui a câmera no tripé pra gente estar fazendo a configuração passo a passo E vou estar explicando também Já coloquei a câmera no tripé e bora fazer a tal da configuração Lembrando também que está conectado ali o meu Xbox É a pilha ainda? Mas isso aqui é a pilha ainda? Ó, está conectado ali E também está conectado o TV Box Atualmente ali é o TV Box aí que está na Netflix Mas o que eu vou estar fazendo? Vou entrar aqui no menu da minha TV Ó, entrar aqui no menu Essa minha TV é da Samsung, igual eu falei Ele já mostra, a primeira opção que mostra é a imagem Eu vou estar mostrando aqui a configuração que eu gosto de estar utilizando Seja pra estar jogando ou quando eu quero ver um filmezinho, coisa e tal É o básico, mas que já dá uma melhora muito grande aí na qualidade da imagem Primeira coisa, você vai identificar aí o brilho Onde fica o brilho na sua TV Lembrando, se você colocar o brilho muito alto Se você colocar isso aqui muito alto Fica meio cinza Ó, estão podendo acompanhar? A qualidade da imagem não fica muito boa Então geralmente eu gosto de deixar aqui ou 55% Ou 50% Às vezes até 45% Eu gosto de deixar assim, 45% Quando eu estou vendo um filmezinho, porque eu curto, né? Uma imagenzinha mais escura Quando eu estou jogando um jogo Às vezes eu boto 50%, às vezes 55% Mas se você colocar isso muito alto Não vai ficar muito bom não Vou deixar aqui a minha 45% Porque eu curto a imagenzinha assim, sabe? Um pouquinho mais escura Outra coisa que eu recomendo você mexer é o contraste Aqui no meu, tá 100% Mas aí varia Se você tá vendo um filmezinho, uma série Eu recomendaria você colocar aí, sei lá, 60%, sabe? 65% Se você tá jogando, eu recomendaria você colocar uns 90% 100% aí de contraste Isso daqui ajuda e muito, e muito Quando eu tô jogando, cara, ó É 100% Quando eu tô jogando é 100% Quando eu tô vendo um filmezinho, uma série Eu gosto de deixar 60% Aí varia, sabe? Mas quando eu tô jogando aí, é 100% Outra coisa é a nitidez Aqui, ó Geralmente quando eu tô assistindo um filme ou uma série Eu sempre deixo aqui em 50% Quando eu tô jogando Ó, quando eu tô jogando, às vezes eu pego E deixo isso daqui em zero Mas aí você pode ver o meio termo Sei lá Ah, sei lá, quero deixar 25% pra testar Deixa 25 aí pra testar, meio termo Mas eu gosto de deixar zero pra jogo E 50 aí 50 40 mais ou menos Pra tá vendo um filmezinho, uma série Por último, eu vou vir aqui em cor Dependendo da sua TV Vai tá escrito saturação Se você aumentar muito aqui As cores vai ficar, sabe? Vai meio que ficar aquele negócio meio feio Sabe? Aquela Exagerado, né? E se você colocar muito baixo também Não vai ter cor, né? O ideal aqui em cor É você pegar e deixar aí 50% Deixar 50% padrão Seja pra jogo Ou seja aí pra você Tá assistindo um filmezinho, uma série Então resumindo Brilho Deixa aí 45 50% aí Faz o teste Seja pra jogo Ou pra você assistir um filme Contraste Coloca aí 50% 60% aí pra você assistir um filme Uma sériezinha E quando você for jogar Coloca 100% aí Litidez Experimenta aí 25% 50% Pra você Quando estiver assistindo um filme Uma série Experimenta colocar Zero Quando você estiver jogando Algum jogo E cor E cor Ou saturação Você coloca aí 50% Que é o padrão Tanto pra assistir Filme, série Ou pra jogar Faz isso que é sucesso Lembrando também Que eu já fiz vídeo De como que você vai fazer Pra tá melhorando A qualidade Do gráfico aí Direto do seu Xbox E melhora Muito Melhora muito Nos jogos aí Principalmente Warzone Sabe um Call of Duty Um Fifinha Pamp Eu só sei que o pessoal gosta Então Assiste aí Procura aí no canal Que você vai achar Então basicamente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Vídeo bem simples E bem fácil Igual eu falei Faz o teste aí Na sua TV Que você vai ver resultado Melhora muito A qualidade Tô falando Faz o teste Então muito obrigado Pra quem assistiu Até a próxima E valeu